Zulio Sormento Metamalli Katoli Hirakne, Benhir Halibur Veteranos Desmobilizados 20 no 24 anos e a Salão Catedral de Lili, 2ª semana. Governante Neateten Veterano Sira Precisa Sem Mediador, ato pela qualia a líder nacional sira, ato remoto rodirai relapaz na estabilidade baseira a São Fonsira. O que você acha que o Senhor quer dizer? Que isso tem o Senhor. Olha ele, mais ele tem a se ajudar a ir. Agora para dizer o Senhor, não é o Senhor. Nós temos que comer de salão, paa, está com a żelada. Nós temos que comer com o rabinho, e combater em todo o rabinho, aí, um dia que estava morrendo e eleva, ele tinha uns torosos, e sabendo, como é aqui, sabendo? rolhe. Eleve o brilho, o reteou, os 65 anos. E assim, o ramulho, quando fizemos o ramulho, não apenas está perto. Era o baixo do ramulho que estava fumado, até o do mal que estava... Guerra Fria. Aproveita a comunidade da Irã, e tem a mão de outra mozócrã, que é ter a mão de outra mozócrã, que é ter a mão de outra mozócrã, sobre uma mozócrã conhecida e o mundo internacional. Isto é uma passagem melhor dentro de uma situação muito grave. Se ainda vou considerar as Nações Unidas, a torrela fundada em um mundo, no sábio de antivordeste e como de patria-raça, que é a paz. A verdade é que não a torrela, a mão de outra mozócrã, por um mundo. Metamalic nos promete, sem serviço ao mundo, secretário de Estado, Assunto Combatente e Libertação Nacional, ato continua a tal atenção para veteranos combatentes, inclui Mártires. Jacinta Gonçalves, Ferdi Soares, de Imen.